Então, batalha do chão, que o que vocês querem ver? SANTE! SANTE! E a merda cresceu, aí, olha o tamanho que tá Só que se o quesito é pistão, irmão, eu chego aqui pra assassinar Só que o verso é muito acerta, batalha do direito comigo, mano, vou escrever minha reta Por isso que eu te mato com a escopeta É você que foi o primeiro copô que nasceu pela buceta Ei, você não nasceu pela buceta, foi aberto Só que você sabe que eu chego aqui sem iniciante Irmão, pra você crescer, o seu pai teve que jogar na barriga da sua mãe fertilizante Ah, fertilizante, aliado, amigo, até porque tu corre perigo e tu não faz uma boa E zero é teu, fertilizante na tua mente, pra que crescer conhecimento e tu mandar uma rima boa Mas você também não tem conhecimento, é estranho que a terra tem pra você, fez uma tese Ah, tu é tão fake, não fizeram ultrassom, pra tirar você da barriga é exame de fese Exame de fese faz uma tese, até porque tu sabe que não é uma teoria pra tu É a teoria pra gravidade, é a verdade, fica porque a tua boca foi barela no teu cu Não tem carteira, cê quer resposta? Pra ele sair o cara é medo Exame de pasta, então, para pra pensar Que é só cagar pra essa merda que rimar E terminou o começo, rapaziada Certeu? Caralho aí Ele sempre bateu o vídeo com a introdução como? Longa Pra deixar eu falando aqui um monte de coisa pra vocês ouvirem assim Eleatória Caralho Vem! 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 Anda com tuão, batalha no truque, o que vocês querem ver? Anda com tuão, porra, batalha no truque, o que vocês querem ver? Anda com tuão, porra, batalha no truque, o que vocês querem ver? Cê vê a divisão de para que você é uma planta? Ah, só que esse cara aqui é muito fraco E eu vou fazer a base de jantar Devorando um abate e um MC, se eu quiser você sair daqui E é por isso, mano, que Você não é o tono e o martelo, mas a você eu não vou me unir Tipo janta, rima, já emprega, até com que tu sabe, rimo na batida MPH agora tu sabe que vai tirar a porrada da tua vida É que você não entende aliado, essa aqui é tua missão suicida Na verdade você vai para a casa dos outros, só pra pedir uma comida Ei, cê quer tirar minha vida? Tudo bem, mas pode pá, hã Pedir comida pros outros é bom Vergonha de verdade é roubar E tirar de trabalhador, que tá trabalhando pra caralho Pra ter que conquistar, rapá Então, melhor fazer se você fechar a boca na hora de rimar Legal, só que você manda mal, narra alto Sabe que você é muito escroto Se você fala que vergonha é roubar, então por que você vive roubando lá, rima dos outros? Eu sou meu cara Sabe o que? Amigo você é amarelo Você é inteligente Amigo você é um demente Você sofreu um acidente por isso que eu pensei com ela Tá Só que eu roubei rimar de quem? Eu não to entendendo mano Só que agora eu vou seu trem Tipo ambulante Eu passo aqui na levada Tá igual o seu madruga Chapéu, sapato e rimusada Ei, sendo que eu faço freestyle Batei a mão de frente até freestyle porque eu sou cruel Fora que você é um seu madruga Tá rima do pobre do sol Tá aluguel Até porque tu sabe que tá pedido Vai me enganar que eu duvido Quer rimar no trampo só que vai vir da mulher Por isso que agora você vai se abatir Eeeh Seu madruga Matando seu barriga Só que cê é gordo Cê é só caduco Eu como uma bruxa do 71 Ainda tira o ferro lá em Acapulco Puuuuuuu Tem muito pra aprender Sai daqui satanás Bota uma colhera Eu não sou pro luxo do 71 Seu madruga Você vai morrer Sendo que esse daqui é o luxo Vai Ei, não é bruxa do 71 Até porque você não é sagaz A tua rima não é eficaz Então sai daqui Você é o satanás Batendo de frente você é incapaz Até porque não é uma teoria Sendo que tá rima porcaria Pra você ganhar faça bruxaria Booo Barulho brava Booo Ei, um TG Quando cê for rimar Tenta colocar mais a boca assim ó Na direção da Ai que delicia cara Ai que delicia Ai que delicia Então rapaziada Quem nessa batalha me feriu a R.M.U. Freestyle da MC Malagueta Uou MTH Uou Malagueta Uou MTH Uou Uou Rapaz Calma ai pô 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 Tipto 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 Tomais Uz Tomais dust Tomais uz Querem O barulho pro terceiro round É isso, foi mais alto que por dois Acho que eu tenho medo de comerça Tomaisuz Vou até descer Com a doha Bota o microfone na pô Ai, bó, tá desceu, eu fiquei nervoso. Geral, vem! Seguridade, solta, no Jão do Rio, a DJ! A DJ! Ei, ei, ei. Tipo assim, tipo assim, malagueto. Tipo assim, malagueto, isso que é verdade. Eu estava nervoso, isso é sinceridade. Até porque tu sabe que agora isso é eterno. Vou vencer minha... Minha cidade pra te mandar ao inferno. Tô vendo que cê ainda tá tremendo. E na rima cê não tá no tom. Só que eu sou tipo o Homem-Aranha batendo nesse cara. Mas pelo que eu percebi, você que é o Peter Parkson. A Peter Parkson aliado na massacre. Mas quando tu manda frente, nunca entra em destaque. Aqui você sempre usa o hack. Você na chave está trabalhando. Você entrou em Piripaque. E aí, não entrei em Piripaque. Tô no prêmio. Só que cê não é o Homem-Aranha. Não come a mel e não jame. Ai! Cê não saio. E o como na rima eu faço. O bocadilho é fogo no cenário. E aí, batendo de frente eu não tô entendendo. Aranha é tua panha. Vê caraguejeira e do nada sai correndo. É um bagulho novo, você não tá entendendo. Aqui você não tá surpreendendo. De mão em pumba. Carangueja, eu te ganho até fazendo a dancinha do Siri. Aí, eu não me iludo. Cê tá parecendo com o Siri Cascudo. É, Siri Cascudo toma um cascudo. Até porque tu sabe não que eu faço improvisado. Por acaso você é retardado? Mas, por que você anda aí mexendo o teu cupulado? Não, não tá mexendo o meu cupulado, rapaz. Pior que você é cheio de homem, cê mexe seu cu pra trás. Aí, seu escroto. Joga no cú no piru dos outros. Ah, para o preço é muita treta, aliado. Até porque nesse caso você se afunda. Falou de merda no passeio, só que agora tá queda. Teu bagulho com secado, seu no teu cupul pra bunda. Ê, malagueta nesse espaço afunda. Mergulhando bem fundo, ele afunda o pau na sua bunda. Aí, se... Seu otário. E eu taquei de novo fogo no cenário. Cês pediram e cê vai fazer barulho nessa porra. Barulho, me desceu, onde? Barulho, me desceu, onde? Preferir o remil pro estado do MTH? Barulho, malagueta? Malagueta? MTH? Mão pro outro, levanta e mantém, mão pro outro malagueta, por favor. Mão pro outro malagueta, levanta e mantém. Conta não, só olha. Só olha. Mão pro outro MTH? Parangueta para mim Fechou? Parangueta para mim